Há diversas formas práticas de se organizar uma geladeira, mas o que a gente tem que levar em consideração é a praticidade que ela vai trazer no nosso dia a dia. Eu adoro testar novos produtos para organizar a geladeira. Hoje a minha geladeira está organizada com produtos organizadores transparentes, porque eles dão uma leveza e sem contar que fica lindo, né? Mas eu já organizei essa geladeira com cestinhas, aquelas cestinhas que você encontra facilmente em lojas de utilidades. O efeito fica maravilhoso também. Antes de mais nada, é muito importante você tirar todos os produtos da geladeira e fazer aquela limpeza. Mas já coloque essa tarefa no seu cronograma, porque é muito importante ter uma geladeira limpinha por conta dos alimentos que a gente consome. As primeiras prateleiras é o local que tem mais refrigeração. Então eu já deixo os produtos que precisam desse geladinho a mais, sabe? Ovos, iogurtes e também manteiga, queijo, geleia e afim. Eu vou começar por esse organizador de ovos. É um organizador em acrílico transparente, mas hoje você encontra outros produtos para organizar os ovos. Como a gente consome muito ovo aqui, eu já empilhei um produto no outro. Os ovos é sempre bom manter numa prateleira da sua geladeira. Com abre e fecha da geladeira e aquela diferença de temperatura, pode ocasionar pequenas fissuras nos ovos. E aí as bactérias, ó, pulam para dentro. Então ovos sempre nas prateleiras, tá? Nesse produto organizador transparente, eu vou organizar os iogurtes, que é o que a gente consome muito também. Esse produto na geladeira tem um efeito gaveta. Basta você puxar, você consegue acessar todo o conteúdo do produto organizador e aí é só devolver no lugar. Para fazer a limpeza também é muito fácil. Basta erguer, tirar do lugar e limpar aqui facilmente. Então você vai ganhar muito mais tempo na limpeza, gente. Ainda nessa prateleira, a minha sugestão é você reunir os itens que você utiliza do café da manhã. Pode ser numa cestinha, pode ser numa bandeja, o que tiver na sua casa. E você pode ter certeza que você reunindo fica fácil de você encontrar todos os produtinhos. As manhãs ficam mais organizadas por um pequeno detalhe, né, gente? Então essa ideia de reunir os itens do café da manhã, eu gosto muito. Vocês vão falar pra mim, café não se guarda na geladeira. Gente, eu já entrevistei um barista, já pesquisei também. Então eu acomodo o café num pote com fechamento hermético. Então ele tá bem fechadinho e fica aqui na geladeira. Aí não tem problema da questão do sabor, tá, gente? Gente, granola eu também mantenho nesse pote hermético. Ela não murcha aqui, ao contrário do que a gente pensa. Mas é importante você usar um pote com esse fechamento mais forte. Então eu mantenho os dois aqui na geladeira pra ficar sempre crocante. Aqui tem dois produtos organizadores iguais. Só puxar aqui também. Aqui eu coloco os salgados. Então tudo que sobrou de salgado, como, sei lá, batata palha, salgadinho, todos ficam aqui nesse produto. Não fica nada murcho na geladeira, gente. Mas é importante que feche bem, tá? Já os alimentos doces, como biscoitos e afins, eu mantenho aqui nesse organizador. E aqui eu deixei umas etiquetas bem lindas, mas você pode colocar papel contate preto fosco e escrever com caneta corretivo aqui na frente, que fica super bacana. Aqui embaixo também tem mais um produto organizador, que eu só puxo, pego. Eu acho que fica também legal, sabe? Delimitar os espaços. Dentro desse organizador, eu coloco os potes, um bom fechamento também, e as sobras dos alimentos, né? As sobras do almoço, jantos. Gente, vocês não vão acreditar do que foi feito isso daqui e quem fez. A Alice fez esse organizador com cola quente. Vocês acreditam? Eu vou mostrar o tutorial como é que faz, mas ela vai participar do vídeo. É muito legal essa ideia, gente. Dá pra fazer mil coisas usando cola quente. E eu vou mostrar pra vocês num vídeo passo a passo, tá? Então, aguardem, já se inscrevam aqui no canal. Nesse organizador, eu coloco algumas frutinhas que a gente consome com mais frequência. Eu não deixo muita fruta exposta, sem plástico, porque senão ela acaba ficando mais murchinha, a casca começa a ficar estragadinha. Então, como a gente come muita maçã, por exemplo, eu já deixo aqui nesse organizador. Aí é só pegar e comer a maçã geladinha. Eu, pelo menos, adoro. Já nesse pote também, com fechamento hermético, eu vou colocar tapioca. Então, eu tiro do pacote e coloco dentro do pote pra ficar mais organizado e prático, né? Porque daí eu só pego ali o pote, não faz aquela bagunça tirando a tapioca do pacote. Então, tem essa questão da praticidade também. E nesse pote super charmoso, olha só que lindo. Aqui tem queijo ralado. Nesse potinho mini, tem moranguinhos. Esse produto organizador é muito legal, porque ele encaixa aqui, olha. E você pode colocar suco, água, vinho. Maravilhoso, né? Esse produto aqui, eu trouxe de fora. Mas se você digitar no Google, produtos organizadores de geladeira, vocês vão encontrar esse produto aqui, tá, gente? E na gaveta, nessa gaveta aqui, dentro desse produto organizador tem, sei lá, aqui eu organizo mussarela, peito de peru, salame. Então, fica todos aqui. E nessa caixinha aqui, também transparente, ficam queijos, que a gente consome bastante também. Já aqui na porta, ficam os temperos, como pimenta, mostarda, maionese, mais mostarda. E esse pote compridão aqui, com palitinhos que o Arthur ama de paixão, sabe? Então, eu já deixo aqui no cantinho. Chocolate. Gente, esse chocolate aqui é maravilhoso. E bebidas, que eu deixo aqui também na porta. Também deixo aqui na porta, esse produto organizador, pra organizar amêndoas, castanhas. E aqui embaixo, na gaveta, que não tem nada, gente. Pra vocês verem que precisa no mercado, né? Tá feia a coisa aqui? Ah, olha só. Eu guardo alho aqui dentro. O certo mesmo é você manter o alho fora. Mas agora, em dias de calor, eu deixo fora. Tem estragado muito fácil. Então, como a gente usa muito, eu deixo armazenado na geladeira. Mas o correto é armazenar fora, tá, gente? Tô fazendo errado, viu? E olha só. Aqui, no gavetão, eu guardo os legumes já lavadinhos. Então, eu lavo eles, seco bem, coloco dentro de plásticos transparentes. Dentro dessas cestinhas aqui, olha. Pra não ficar todos empilhados um em cima do outro, eu coloco essas cestinhas aqui. Mas você pode usar potes de sorvete, que são maravilhosos pra organizar a geladeira. Com as verduras, a mesma coisa, gente. Eu, quando compro verduras da feira ou do supermercado, eu já lavo. Já compro até aqueles produtinhos que você pinga, assim, pra higienizar. Aí, eu seco com aquela secadora de salada, sabe? Aquela que você gira, gira, gira. Deixa bem sequinho e ela dura super. Lembrando, gente, que esse vídeo é um vídeo inspiração pra você botar a mão na massa. Você pode adaptar as ideias, que nem eu falei anteriormente, com cestinhas ou qualquer produto organizador que você tenha aí na sua casa. É só você adaptar as ideias e botar a mão na massa. E eu vejo você no próximo vídeo. Super beijo e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho